Agora, seremos um pirata. Queridos rapazes finitos, eu lembro que esse vídeo é a barra de... É! Horizonte com as lunetas, escolhe para disparar navio que ali aguardam... Então vai ter umas guerras marítimas. Umas promessões pela água correm, estimado, incluído. Amigo, morre. Além das fronteiras você pode se aventurar, ou ter um fim trágico se assim ficar. Brilhe lanterna em noite em doarada. Mesmo longe por navios, não sei das quantas. Olá! Olá! Bom, eu acho que eu bebi demais, cara. Com a dor de cabeça. Vou pegar minha moeda aqui. Caramba, velho. Eita, uns caras falando aí. Pegar uma bananinha. Ó, tem uma banana. Tem uma bússola. Tem outra coisa. Oi, tem um balde aqui, cara. Serve para alguma coisa? Não. Segurar e ver para visualizar o equipamento. Mas... Eu tenho uma caneca. Deixa eu tomar um gole aqui. Vamo brindar aí. Vamo brindar aí, cara. Vamo brindar. Caraca, velho. Sou Impala. Não sei o nome. É, mano. Eu sou um bêldo filho de uma mãe que bebo pra caramba. Eita, tá rodando aqui, mano. Tá rodando. Vou comer uma banana. Ó. Ó, vamo lá. Eita, esse barco aí é nosso, cara. Ô, tá vendo ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo? Sim, eu estou... E aí? Onde nós vamos? Onde nós vamos explorar? Uai, não sei. Vamo explorar esse mar gigante. É, vamo explorar aqui. Vamo explorar uma banana? Eu comi banana. Tomei cerveja. Já estou loucão, velho. Então eu vou comer uma banana. É, uma banana chique. Ai, que gostoso. Bom, logo então... Esse barco é nosso? É nosso esse barco? Eu já caí dentro. Eu sei que eu vou usar ele. Vamo roubar aqui. Vamo pegar dos caras. Ai, eu vou tirar aquele... Ah, tem uns caras aqui. Vamo já trocar ideia com eles. Já vamo colocar... Ai... Eita... Pô... Como é que não é tudo brasileiro, cara? Oi! Opa! Eu não sei jogar isso. Né? É... Primeiro dia, filho. Até aprender normal. Logo, logo fica top. Eu tô carregando os canhões aqui. Se alguém quiser ir mandando bala aí no mar aí. Quem que é o capitão? Quem que vai ser o capitão aí? Manda bala aí, capitão. E aí, capitão. E aí, capitão. Manda bala. Gordo potato aí. Manda bala aí. Manda bala. Vou carregar um velho. Eita, peraí que acabou as balas. Vou pegar mais lá e... Vá! Acabou. Acabou tudo. Peguei tudo. Acabou. Acabou não. Tem aqui no canto aqui? Ah, tem uma sanfoninha aqui. Tem um... Ah, tem uns bagunhinho aqui, cara. Tudo carregado já? Tá tudo carregado. Agora vamo... Vamo por o barco pra andar pra ver qual é que é desse negócio aí. Vamo ver, cara. Levanta... Levanta a âncora. Vamo levantar a âncora. Vamo levantar a âncora. Cadê a âncora, fi? Vamo lá. Aí, boa. Agora vamo içar as velas. Já foram içadas as velas. Tá faltando ali. Eita. Ae. Ae. Tão andando. É. Só que os ventos estão ao contrário aí, né? Daqui a pouco... Tá ao contrário. Ae. 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 É verdade Tem um barco ali na frente também Ah, já fica esperto aí Se ele começar com graça, mete bala nele Cadê ele? Tá vindo? Aproximar demais A gente fala Bom, pessoal Vocês que estão assistindo o vídeo É o seguinte Sea of Thief É um dos jogos aí que a Microsoft Prometeu tanto A Microsoft basicamente fez uma política Enorme E a galerinha do Youtube já Estava esperando vários vídeos, vários tutoriais E hoje a gente não vai ser diferente A gente vai trazer o máximo que pode Lembrando que esse barco está ficando torto O barco está ficando torto Precisando de um capitão bom aí, cara Eu não estou conseguindo Cadê o mapa lá? O mapa está lá embaixo, né? Está aqui Não, está lá embaixo Está aqui? Eita Vê lá Vê lá onde é que tem algum lugar Para explorar mais próximo A gente já vai explorar Tem uma ilha ali na frente Estou pensando naquela ilha ali, ó Ali na frente, ali, ó Tem uma ilha Olha lá Olha lá O Potato falou para a gente olhar alguma coisa ali, ó Olha lá Olha esse marco, está muito ficado Ó, tem barcos ali na frente Vixe, pior que ele O que ele está falando? O problema é que ele fala em inglês, né, mano? Ah, ops, não é isso Vamos ver se há algum outro pepe Aro no mapa Deixa eu ver aqui, cadê ele Minhas linhas Vixe, vem lá Vixe lá, ele está falando para ver a boca dele Minhas linhas O que é isso? Não estou entendendo Eu não entendo Eu não entendo Eu sou brasileiro Ó, tem uma ilha aqui na frente Vamos ver se a gente vai nela, cara Tem uma ilha aqui, ó Terra vista Terra vista Come on Olha lá Vai com ele lá Eita Oh, meu Deus O barco vai explodir Olha Ah, ilha Ilha, encontramos o Tsuken Grove Tsuken Grove, é Yeah Terra vista Terra vista Oh, faz o seguinte Nós vamos ter que Essar as velas Essar as velas É, fecha as velas aí Para mim conseguir parar Senão vai bater Vai bater Ah, meu Deus do céu Vai bater Vai puxar as velas aí Quase bateu Aí, consegui Vai bater Vai bater Vamos dar a volta aqui Vamos tentar parar aqui Nessa ilha Aqui Ah, eu não sei como é que faz ela não, gente É só uma dinheiro iniciante Tell me Ah, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Faz o seguinte Fica dando Fica dando volta aí no barco Aí que eu vou lá Vou lá, vou lá Vou lá Vou lá Vou estra-se Estou usando Estou usando as velas Qualquer coisa A gente já pega E já puxa Beleza Beleza, é só puxar Boa Então, não é isso Isso é ótimo Olha lá Não, não é Onde eles vão? Agora Vai soltar as âncoras Solta as âncoras Estou usando as âncoras Estou preparado Pode soltar? Vai Boa 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 Agora é só na ilha Vamos lá Vê qual é que é Deixa eu pegar aqui uma espada Aqui É, tem que ir nadando Homem ao mar Homem ao mar Agora nós temos que dar uma explorada Top What? Como que você tirou a espada aí? Eu estou sem espada, cara Ah, tirei, tirei Tem mais cobra aqui Aqui eu vou pegar Isso aqui é umas bananas Oh, mama Mais banana Tem muito Se alguém puder pegar a banana aqui, ó Tem três Tem banana aí Tem cobra, cobra Snake, snake, snake Tá tentando matar ele, mas vamos lá Tem porco também Matei a cobra, matei a cobra Bom É, eu peguei algumas balas de canhão aqui Que tinha Tem uma caverna ali embaixo, ali Perto de uma cachoeira Caraca Eu construí uma caverna ali Eu construí uma caverna ali Caraca Tem um porco Toma porco Vem a porco 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 Caraca, bom, primeira impressão do jogo foi top, curti o jogo, vamos trazer mais vídeo dele Caraca, mano Tem um canal no Youtube? Tem, tem canal no Youtube Qual que é o nome? Metralha Gamer Ah, vou me inscrever lá Vai lá, dá uma olhada lá que a gente vai fazer o vídeo aqui Bom, vou tá finalizando o vídeo galera, a primeira impressão que eu tive foi que o jogo é top, cara Tem bastante coisa pra explorar, tem que entrar com uma tripulação bem bacana e tem cobra aqui, cara Olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra de costa aqui Toma, toma, toma Ilha das Cobras, cara, você é louco Tchau Tchau Tchau